O que que aconteceu? Que cara é essa, amor? Senão eu tô meio bolado com esse negócio da Michele ir pro passeio da escola sozinha, tá? Ai, amor, para com isso. Para de ser machista. Para com essa história que só o Miguel pode viajar sozinho porque é menino. O que que é isso? Menino... Aliás, menino não, Luciana. Miguel já tem 18 anos. Miguel é quebrador. Miguel é pegador. Bom dia, bom dia. Olha aí, olha aí, falando nele, hein. Bom dia, filhote. Aí, gente, vocês hoje vão conhecer o Blau Blau. Quem é Blau Blau, filho? É um amigo meu da escola. Ele é fera em elétrica. aí só tira uma notaça, tá? Ô, Miguel, teu amigo chama Blau Blau? É claro que não, né, pai? É apelido. Apelido? Mas, assim, tudo bem. Apelido, Blau Blau. Tem gente que tem vários apelidos, mas é Blau Blau porque pega geral. Não, não, porque ele é fofinho igual assim. Bom dia! Peraí, vem cá. Vem cá, vem cá. Essa obra vai ficar assim? Esse Reginaldo tá muito lerdo. Nessa altura do campeonato, tudo igual. Tá tão lerdo que até agora não chegou, né? Mas a Doralice fala que ele troca o óleo rapidinho. Ai, sei lá. É sério, tá cheio de entulho aí pelo caminho lá fora aqui. Eu quase tropechei. É, tio. Na sua idade, tropeçar pode ser fatal, né, tio? Fatal vai ser se eu não comer. Eu tô morrendo de fome. Dá licença. Ô, tio, morrendo o senhor tá quase. E fome é normal pro senhor. Então tá tudo igual. Oi, pai. Ai, Américo, eu tô exausto. A sua mãe essa noite me deu uma canseira. Hum, a véia tá animada, né, pai? Ha, 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 animada? Põe animada nisso. Ela tirou todas as roupas do armário e falou que só ia dormir depois que eu passasse tudo a ferro. Mas ficou passado igual tua cara. Ah, Américo, a gente é muito surtudo. As mulheres que a gente tem é pura diversão. Diversão vai ser por desamassar tua cara com esse ferro se tu não passar a roupa direito. Pai, tchau, tchau. Boa sorte aí. Tchau, tchau. Bom dia, família linda. E bom dia, seu astolfo. Nossa, carimação toda é essa, irmão. Pois é, hoje eu vou trazer uma gatinha aqui pra casa pra ouvir música clássica. Desde quando você ouve música clássica? É, eu ouço os clássicos do paredão. E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da amarote pra curtir no paredão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da amarote pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ah, gostei, gostei. Américo, faz de graça, tá? Porque eu tô te tratando bem Não vou te responder mal Porque eu tô precisando de uma gentileza do meu cunhadão E você sabe, né, que gentileza gera gentileza Não, 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 gentileza gera gente folgada, tá bom? Se for dinheiro, esquece Que isso, Américo? Tu acha que eu só penso em dinheiro? Não, você só pensa em comida Mas quando você tem dinheiro, você compra comida Entendeu? O que você quer comer? Um bolo de chocolate, mas não é pra mim, tá? É pra servir pra minha gatinha Espera sentado, tá bom? Sentado não, espera fazendo flexão que você tá precisando Qual foi, Américo? Tu vai fazer isso com teu cunhado? Nunca te pedi nada, com a temporada, nunca te pedi nada Pelo amor de Deus, quer que eu ajoelhe? Olha a joelha aqui agora Não faz isso, não faz isso, não faz isso Senão vai sobrar pra mim, vou ter que contratar um guindaste Américo, ó Para de gordofobia, tá? Isso é muito deselegante Deselegante Américo é um imprestável, isso sim Bom dia, Dora Araca Dora o quê? Dora Alice com jararaca Olha só, por que a gente não joga o Américo no lixo orgânico, hein? Joga fora o lixo orgânico De repente, pelo menos, ele serve como um adubinho pra uma alface Vem cá O que o Américo já aprontou hoje? Dinda! Ele acabou de me agredir, Dinda E disse coisas terríveis sobre o seu afilhadinho lindo aqui Jura? Só porque eu pedi pra ele fazer um bolo de chocolate Pra uma gatinha que vai vir aqui hoje Se é que a senhora me entende, né? Claro que eu entendo Vem cá, o Américo Custa fazer um bolo de chocolate Um crush Ele, o, 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 a gatinha vai chegar aqui Ele tem um date Deus do céu, custa Por que vocês estão rindo? Todo mundo está errado Ai, é o quê? Tá bom, então, custa, Américo Fazer um bolo pra ele Você vai fazer um bolo pra ele Tá ouvindo? Dundu, você quer bolo de quê? De chocolate, Dinda Com, 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 chocolate Com cobertura de quê? De chocolate E, e, e com recheio de quê? Chocolate Chocolate Entendeu, né, Américo? Entendi, entendi, tá bom Pelo amor de Deus Cadê Reginaldo? Que eu não tô vendo ele trepado Nenhum andanho Até agora nada, né, tia? Gente, esses atrasos do Reginaldo, viu? Não tô dando conta, não Não tô dando conta Eu vou acabar Eu, 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 eu vou Chama ele na xinxa Vou fazer isso Américo Eu espero que você tenha caprichado no meu bolo, tá? Sabe por quê? Que eu quero que a minha gatinha ache esse bolo tão gostoso quanto eu Então não vai precisar caprichar É isso Que energia Oh Olha ele fazendo triste, ó Olha aí Que tristeza é? Ah Ai, meu Deus Que isso, tá choroso? Triste, cara Que isso, tá triste, por quê? Cadê o brilho penetrante no olhar do meu guerreiro? Eu posso desabafar? Pode, inclusive, desabafa Porque bafa é uma coisa até que eu ia te falar Tomar uma balinha de vez em quando que tá Você conhece o amigo do Miguel? Um que chama Blau Blau? Ah, já ouvi falar Falam que é um menino muito educado Mas educado, educado quanto, assim? Eu acho que educado até demais, hein É que você me entende O Miguel cismou de ouvir música no quarto dele Junto com esse amigo Blau Blau Sabe o que eu acho disso? Eu acho que... Deixa pra lá Deixa pra lá Não, 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 não Deixa pra lá Se conselho fosse bom, não se dava Vendia 15,50, tá afim? Não, não, não Dinheiro muito, eu tenho pouco, entendeu? Não dá pra negociar de outra forma? Com outra coisa? Um pacote extra de granulado no bolo. Fechado? Tá fechado. Boa. Então, se eu fosse você... Pra que você faria se fosse eu? Ficaria ligado. Mas ficar ligado em quê? No que eles vão ouvir, né, Américo? Vai que a batida do Blau Blau é violenta. Entendeu? A batida do Blau Blau... Eu não quero nem pensar nisso, Cris. Pense com seus botões. Bom dia, família! Bom dia, seu Astorvo! Américo, marido, pai de família, cunhado imprestável e a empregadinha desse larga. Ué, cadê o café, Joe? Tomou o mesmo rumo que a tua vergonha na cara. Acabou. E aí, mano? Só porque eu cheguei atrasado agora, eu vou ter que ficar de barriga vazia? Você não tem barriga. Mas tem um saco, irmão. Saco vazio não para em pé. Ô, Reginaldo, não é bem isso que a Doralice quer ver em pé? Ih, falando nisso, cadê a brava, hein? Tá lá no quarto. Cê é louco, truta. Hoje eu vou ter que suar a camisa pra ela perdoar meu atraso, irmão. Pra tirar o teu atraso, cê vai ter que suar sem camisa, tá bom? É mesmo. Aqui, ó. Um bom soldado nunca vai pra guerra desarmado. Toma. Catuabe amendoim? Pra que isso, irmão? É, pra você entrar na trincheira dela em ponto de bala. Entendeu? Agora vaza daqui e tira essa careta feia da minha cozinha que eu preciso resolver as coisas. Vai. Vai, Reginaldo. Vai embora, Reginaldo. Com licença, senhora. Senhora? Ih! Senhora, tá no céu, tá? Ih, se tá no céu, então eu cheguei no paraíso. Que abundância, meu irmão! Chegou tarde, né, Reginaldo? É, mais antes tarde do que nunca, né? Ah, é? Mas é nunca que eu vou te dar aquele tênis de marca que cê tava querendo. Eu vou comprar, mas vou dar pra outro crush que eu tô saindo. Ih, é mesmo? Vou. Vai dar pra outro? Vou dar pra outro. Firmão, então. Faz seu rolê aí. Olha que coincidência. Olha a ironia do destino, hein? Justo hoje que eu acordei, pá! Olhei pra minha penteadeira e falei, vou meter esse perfume que a Doralice me deu. Já meti duas talagadas aqui no cangote. Quando entrei no tênis, lotado, marofado de gente, aquele calor começou a escorrer, derreter, desceu tudo aqui, estacionou bem onde a obra fica de pé. O meu perfume? O seu perfume. E aí, por onde que eu começo? Ué, a gente começa pelo banheiro. É mesmo? É, porque o chuveirinho tá pingando sem parar. Mas tá pingando, então deixa que eu aperto o leite. Ai, 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 que coisa boa! Fala, pai! Esse aqui é o Blau Blau. Blau Blau, esse aqui é meu pai, Américo. Seu filho fala muito do senhor. Ah, tá. Então quer dizer que vocês se falam tanto assim, é? Ih, a gente é mais grudado do que brigadeiro de panela. E aquele lá, ó, é meu tio Astor, meu tio avô. Tudo bem? Prazer. Você não repara não que já tô me servindo, viu? É, 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 ele só serve pra comer. Seu pai é uma figura, né, Mi? 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 Ele te chama de Mi? O Américo? Já fez meu bolo? E aquele ali é meu tio Cris. Nossa, tua família é enorme. É, e o Cris é mais ainda, hein, menino? É, deve ser surreal ter uma família assim, né, seu Américo? Surreal é ter o Américo na família. Bom, a gente vai comer no quarto, tá? Não, não, que isso? Para aí, quem comer no quarto? Vai comer no quarto. Que isso, no quarto não dá não, porque no quarto não tem mesa, não tem cadeira. E o que a visita vai pensar, né? Blau Blau não se importa em comer na cama. Mas eu me importo, sim. Me importo em comer na cama. Que importa em comer na cama? Tá maluco? Comer na cama é muito perigoso, tá? Perigoso por quê? É, porque o caraplégico aí pode se lambuzar, ó. Ô, Américo! Que isso, Américo! O quê? O caraplégico, coisa feia! Qual o problema? Coisa feia? Tu falar isso pra mim, tem que falar isso pra ele, Rafa! Deixa o menino, Américo. Qual o problema do menino se lambuzar, hein? Me fala, o menino ali com a boca cheia d'água, doido pra comer uma carinha de um biscoito, quem sabe? Deixa o... Inclusive, tu tá falando que ele é feio? Ele é a cara do Paulinho Gogó quando usava peruca. É, 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 é... Só peruca parece. Quer ver, ó, quem não tem dinheiro... Contestou! No ocidente, idêntico! É pai e filho. Gente, é... Por favor, por favor, por favor, eu quero apresentar a vocês, olha aqui. Tô vendo. Ah, que beleza! O senhor contratou uma nova cuidadora? Não! Essa aqui é a minha girlfriend. O que eu sou, cumbuquinha? Você é a minha namorada, cumbuquinha. Peraí! Cumbuquinha? É, minha pedra preciosa. É, pra quem tá acostumado com bijuteria, né? Prazer, viu, Celeste? Cris, como é que pode, né, Cris? Até tio Astolfo arrumou namorado e tu encalhado, né? Encalhado, não. Eu escolhi esperar. Tá bom, esperou tanto que o ônibus passou e tu dormiu no ponto. Gente, mas por favor, olhem bem a minha gata. Ela tá com tudo em cima, não tá? Eu realmente eu tô muito em forma. Não é? Opa! Yes! Tenentei! Tenentei! Ai! Parou! Parou! Olha, pelo amor de Deus, o DJ dessa casa ele é louco. Pelo amor de Deus, não faça isso não. A gente já viu que a senhora tá gata, tá com tudo em cima, mas pelo amor de Deus, a ambulância pra chegar aqui são três dias. Esse daí morreu com um negócio de pressão. E aí tá aí, não é? Tivemos que embalsamar. Até hoje a ambulância não vem. Vem cá, ô Cambuquinha, deixa eu me falar um negócio aqui. O seu Astolfo ainda coloca um anguzinho na sua panela de pressão, porque olha só, o foguinho dele tá baixo, hein? Ah, não. Não fala assim do cumbuco, ele é um docinho, ele rende. Doce ilusão, dona Cambuquinha. Vem tomar um café. Esse aqui é um hamster de tu que a gente tá criando aqui. Espada, França. Senta aqui, senta aqui. Cara sua, hein? Eu vou pegar um café aqui pra vocês, tá? Vocês se sirvam, um cafézinho só, tá? Deixa que eu tenha dor. Eu atendo que deve ser Reginaldo. Pro Reginaldo eu abro geral. Oi, Regis. Bom dia, Lady. Dá licença. Pegando cedo no batente, hein, malandro? Bom dia pra você também, ô cinturinha de Pogobol. Vem cá, Américo. Serve aí uma dieta líquida pra ala geriátrica, tá? Porque eu não quero que ninguém perca a dentadura, tá? Vamos lá, Regis. Ai, Regis, dormi tão mal essa noite. A cama fazia... Me lembrou de você. Não sei por quê. Pensei assim, só você vai conseguir consertar ou então destruir de vez. Ti, eu preciso ir no banco pegar dinheiro. O senhor tem um maçarico pra eu abrir o cofre? Tristeza é essa, Ti? É, eu tô triste mesmo. Tô vivendo aqui os últimos momentos junto com a minha cumbuquinha. É que eu vou morar no sítio, né? O bastão falou que aí comigo. Ô, gente, oi. Dona Cuia. Vamos parar com esse cumbuca. Vamos parar com essa energia negativa de velório. É. Você também com essa cara de velório. Vamos. Vamos parar? Vamos trocar essa energia? Vamos embora. Vamos aqui, ó. Vamos agora ao invitado da Mega Sena. A ver... Calma, calma. Silêncio, por favor. Onze. Perdi! Ô, que que é isso? Que é isso, cara? Também, né? Que visão é essa, ô, Mandiná? Como é que você conseguiu saber um número só? É que eu sempre jogo os mesmos números, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí quando dá mega, aí eu pego e coloco seis. E é por isso que ela nunca ganha, né? O que que a senhora joga? De repente a senhora vai que ganha, você não vai ter tempo nem de gastar o prêmio. Falar em tempo? Minha, tem muito tempo que eu não jogo. Um dia. Já sei! Já sei! Eu vou visitar a minha amiga, tá? Que tá internada. Aí eu aproveito pra fazer uma fezinha. Vai, vai, vai lá, vai lá, meu amor. Mas não demora que eu tô morrendo de saudade, né? E toma cuidado, hein? Toma cuidado porque esse bairro tá meio violento. Chau com pouco! Oi, meu amor! Chau com pouco! Uh, uh! 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 Pachão! Paşão! Ui, essa velha aí... Essa velha aí é viciada em jogo, hein? Isso aí é chave de lotérica. Te gostou? Vem comigo. Preciso ter um particular sério com o senhor. Xiii! Bora, tio! É sério o negócio é. Não fica sussurrando, não, que eu tô ouvindo, tá bom? Vem. Vem vendo lá que eu quero conversar contigo. Um assunto muito sério Mas muito sério mesmo, tá? Ah, meu Deus do céu. Você é direto e reto. Tá. Tô precisando de uma grana, hein? Você é direto e reto. Não tenho. Tio, olha só. Eu quebrei a chaleira da Doralice. Eu preciso comprar outra. Sinto muito. Impossível. Eu dei todo o dinheiro pra Celeste apostar no jogo. Não, o senhor tá de sacanagem comigo. O senhor não tá falando sério. O senhor deu o dinheiro todo pra aquela maluca? Olha, você não me fala assim da cubuquinha, hein? Essa cubuquinha vai te enterrar vivo. Ué, mas seu astolfo já tá morto. O que houve? O que tá pegando, galera? Que tristeza é essa? Tio astolfo deu o dinheiro todo dele pra aquela maluca. É maluquice isso aí, astolfo. Gente, vocês podem parar com isso. O dinheiro é meu. Eu faço com ele o que eu bem quiser. E? Então sabe o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Some daqui. Some. É sério? É sério. Você quer que eu vá embora dessa casa? Agora! Para sempre. Tudo sempre. Talvez seja melhor mesmo eu ir embora. Não. Para o sítio da Celeste em Dayatuba. Adeus. Não, é pra mim não. Incrível, amigos ouvintes. E o resultado do prêmio extra da Mega de hoje foi histórico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Meu Deus do céu. Caramba. Que que foi? A velha da cumbuca ganhou. Mas ganhou o que, gente? A velha da cumbuca, ela joga sempre os mesmos números. E o meu tio deu o dinheiro pra ela fazer as apostas. Não acredito? É. Não acredito que a cuidadora tribo fu tá milionária? Meu Deus do céu! A velha tá rica! A velha da cumbuca! Ai! Só um minutinho, por favor. Oi, fofinho! Oi, dona Cunha! Cunha não, cumbuca! Tá indo pra hidro? Eu não faço hidro. Aqueles velhos mijam muito na água. Olha o preconceito que eu não sou velha e também minha. Eu tô aqui pra minha filha. Depois, mais tarde, eu vou pegar o astolfo. Ele vai comigo pro sítio. Oh, nem fala isso, que lá em casa a gente tá todo mundo arrasado. Mas é isso, eu tô indo lá que eu tô com fome. Tchau, tchau! Tchau, fofinho! A gente tem que arranjar um jeito de tirar aquele bilhete premiado da mão daquela cumbuquinha cagona. Sorte é pra quem tem, né, Dora Alice? E pra invejosa também. Até parece que eu tô com inveja. Pior é que eu tô. Com licença. Com licença. Tio, o senhor não precisa nem bater na porta quanto mais pedir. Licença. Entra, entra, fica à vontade. Vai, vai. Pode entrar. Pode. Fica à vontade. Ai, seu astolfinho, mas que saudade. Quanto tempo que o senhor não aparece por aqui. Ah, vamos conversar, botar o papo em dia. O senhor já comeu? Tá com fominha? Quer almoçar? Ou prefere comer uma quentinha lá na minha suíte? Tá cansadinho. Não, eu... Eu só vim mesmo me despedir. Des... Despedir? Não, 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 não. Olha só, eu queria até pedir desculpas, assim, se em algum momento, né, em alguma situação, tia, eu fui grosseiro com o senhor. Grosseiro? Você foi um cavalo, um jumento, um demente, um incompetente... Ele já entendeu, Doralice, tá? Tio, se o senhor quiser, o senhor pode até ficar morando aqui, né? Ai, que ótima ideia! Seu astolfo, seu astolfo. Acabei de ver sua gatinha lá pegando um táxi, hein? É, já já ela vai passar aqui que nós vamos juntos pro sítio dela. Ah, legal. Que sítio? Que sítio tá maluco? Que sítio tem muito borrachudo, né, e o senhor tem uma pele muito sensível. Vai que pica o senhor e aí fica tudo empolado. Fala o seguinte, primeiramente que a raquete elétrica do senhor nem tá com força mais, né? Olha só, larga essa cumbuca velha. Aqui tá cheio de sopeirinha funda, novinha. Que isso? O que que tá acontecendo? Ô, ô, ô... Ô, seu astolfo, inclusive, o Américo foi muito grosso com o senhor, tá bom? E se eu fosse você, eu jamais perdoaria um sobrinho ingrato que nem o Américo. Só que você não é o tio Astolfo, então cala a boca, rola o compressor. Ah, Tolfinho, não vai embora. Eu vou te falar, essa casa vai ficar sem graça, vai ficar sem luz, sem alegria. Fica, fica, fica. Fica e come alguma coisa. É, olha só. Ai, ai, me deu uma coisa aqui na lombar. Ai, faz uma massagem em mim, Tolfinho. Eu? Ai, tá vendo? Tá vendo? Ai... Come alguma coisa. Tem nó cego nisso aí, hein? Que bagulho estranho. É, tá cheio de nó. Titi, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, fica aqui. Olha só, aproveita aqui. A mesa é toda do senhor. Escolha onde o senhor quer ficar sentado. Apesar que aqui o senhor fica mais bonito, tá bom? Fica mais bonito aqui. Isso, isso. Então vou sentar aqui. Fiz um arroz fresquinho aqui, ó. Arroz soltinho. Eu cozinhei um por um pra ficar soltinho. Pode aproveitar aqui, ó. Eu vou comer um pouquinho, porque depois eu vou comer direito lá no sítio da Celeste. O que foi? Não fala esse nome. Esse nome tem... É, assim, é um trabalho muito mal feito. Que nome? Tem energia entroncada, essa Celeste. Que isso? Eu também senti. Olha só, só de falar nisso, como é que eu fiquei arrepiada. Ô, gente, o que que tá acontecendo aqui, Dinda? Esse é o seu astor opo, lembra? Ah, nossa, zumbi. Você? E você, Américo? É teu tio feio. Ah, já morreu. O que que tá acontecendo? Confirmou. Ô, ai. Meu gofo péssimo. Aí. Que isso? Américo? Cicatrizou o meu butão? Ah, tio Rastolfo. O quê? Olha só, o senhor tem que pegar o bilhete com a... Qual é o nome dela? Com a... Com a cambuquinha. Bilhete? Eu não quero bilhete nenhum. É o que só é. Qual é o que é bilhete? Tem que querer bilhete? Ah, seu astor. É porque o bilhete... Sim. O bilhete, ele vai ser assim, como eu posso dizer, um passaporte pro senhor entrar no meu parquinho de geração. Ah, é? Mesmo? É, o senhor vai poder, ó, 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 andar na minha montanha russa. Ah, então acho que eu vou aceitar, porque uma promoção que nem essa, nem na Black Friday. Então vem, seu astor. A gente vai brincar no parquinho de pique esconde. Eu vou, eu vou, eu sou seu caçolinho. É, vai andar na roda gigante. Olha o labinho, olha o labinho do caçolinho. Ah, cuidado com a artrose, tá? Ah, 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 ah. Olha o joelho, olha o joelho. Ah, 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 ah. Respira aí. Vem, vem, vem. Vem, vem, seu astor. Vem, vem. Vem, vem, seu astor. Vem, anda, seu astor. Quase me caiu. Quase. Vem, vem. Assustador. Américo. Constrangedor. Vai ter fogo no parquinho. Vai ter fogo no parquinho. Ah, mãe. Você tá vendo o que que, amém, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Eu tô perdido. Calma. Abra o pós-ponte, abre o pós-ponte pra mim. Tranquilo. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte. A namorada do tio Astolfo, ela joga sempre os mesmos números. E deu no rádio que eles ganharam, só que os dois não tão sabendo. Ai, meu Deus, Américo, chega até me dando uma palpitação. Eita, meu Deus do céu, meu coração chegou a bater, olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, Américo, pega a bombinha pra mim. Pega a bombinha, pega a bombinha. Bora de palhaçada, mamute. A gente precisa que o tio Astolfo pegue o bilhete da namorada dele. Ai, vocês tão falando do tio Astolfo? Cadê ele? Tá no quarto da minha dinda, Miguel. E eu vou pedir um carro pra ele, porque se depender do meu pai, eu nem ganho patinete. Ah, você tem que começar primeiro, assim, parte por parte, quando você quiser ter o teu carro, entendeu? Faz que nem o Cris, que começou pelos pneus. De trator. Novo, é cheio. Novo, é cheio. Vai, 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 vai. O Américo, essa casa aqui, cheia de obra, não consegui dançar a minha tradicional dancinha. Por que será, meu amigo? O que está acontecendo aqui? Estou me sentindo até enferrujado. Tá com a bundinha assada, tá? Nada disso, não. O negócio da obra, pô. Tanta poeira aqui dentro dessa casa, que já fez até um tampão na minha caixinha d'água. Caixinha d'água ou cisterna de condomínio? Aí, ô Cris, é verdade que você está fazendo um curso de efeitos especiais? Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, a acústica dessa casa é sensacional. Eu ouvi lá de fora, efeitos especiais. Dá pra fazer um efeito especial na minha aposentadoria, pra ela subir um pouco? Eu estou fazendo curso de efeitos especiais, não é de milagre, não. Isso aí você desenrola com um cara lá de cima, pô. Usa esse milagre pra ver se consegue aumentar esse cara daí de baixo, ó. Ó, respeita o meu periquitinho, hein, Américo? E eu te respondendo, meu carinha de biscoito, com certeza, meu lindo. Estou fazendo um curso de efeitos visuais também, né? Pra fazer filmes de terror na internet. Ó, olha. Ah, olha só. Terror mesmo é quando eu vejo meu olerito. Nossa senhora. Ah, nenhuma acústica dessa casa é boa até na obra, irmão. Eu tenho pavor de dor de olerite. Não, filha. Olerite é o papel que mostra quanto a mamãe ganha. Ou seja, um papel que não vale nada. Ô, Luciana. Bem que você podia botar o seu contra-cheque pra fazer o Jason. Vambora, crianças. Vou falar bem veloz, porque eu já estou furiosa. Ih, velozes e furiosas. Ah, sem gracinha, Américo. Vambora. Arruma essa casa, passa um ano nessa sala, lava o banheiro, lava as coisas lá dentro da cozinha e leva o cachorro pra passear. A gente não tem cachorro. E você não conta, não? Não se mete, Cris, tá? Eu só falei isso pra ver se o Américo tava ligado na missão. Tchau. Espera! Olha o carro, menina! Meu Deus do céu. Nem me beijou. Eu tô sentindo a falta de alguém. Com certeza é da minha musa, minha Dinda Doralice. Uau! Vocês ficam falando de filme de terror, olha o espírito maligno aparecendo aí. Mas que maravilha! Ai, menina! Vou te dizer, que notícia maravilhosa! Ó, ser boa pra ela é ruim pra gente, hein? Isso tá que nem o Cris, não tá me chorando bem. Olha, vou te dizer, hein? Essa notícia é melhor que banho de gato com leite condensado. Ai, que delícia! Oi, Dinda, calma, eu não entendi. Ai, meu amor, você é muito inocente pra entender essas coisas. Depois você tá muito gordinho pra ficar usando leite condensado. Doralice, ele não é inocente, não. É que ele é virgem ainda, né? Ih, virgem! Tu me exponha não, hein, Américo? Ah, eu, hein? Oi, pai! Américo, eu tive um pesadelo horroroso. Sonhou com o Cris pelado? Não, eu sonhei que você tava morando debaixo da puta. Pai, em um milhão não tem nenhuma chance disso acontecer. Olha, então sua sorte mudou, viu? Porque agora você tá cheio de chance disso acontecer, Américo. A Nina recebeu uma proposta de compra dessa casa. Uma proposta irrecusável. É sério, é? Mas vem cá. Se você estiver dentro da casa, o preço baixa bastante, né? Olha aqui, Américo. Eu tô falando sério, tá? Américo, se a Doralice vender a casa, você vem morar com o papai. A sua mãe tá me amando muito. Rodolfo, eu tô indo no mercado comprar picanha. Eu tô cansada de patinho. Tá bom, Neide, tá bom. Tá vendo? A sua mãe me ama muito. A mamãe sempre foi muito generosa, né, pai? Desde a época que ela fugiu com farmacêutico pra poder tomar injeção todo dia. Se é que o senhor me entende, né, pai? Hoje em dia a mamãe só fica dando atenção pro verdureiro, pro açougueiro... Você para com isso, Américo. Vou te enganar na tua cara. Toma. Ô, Doralice, por favor, me fala uma coisa. É... A gente vai ter que sair daqui, é? Olha, a não ser que a nova proprietária queira entubar a casa com o Américo dentro. Mas a gente vai pra onde, Doralice? Você tem milhares de opções nessa cidade. Parques, bancos de praça, portas de igreja, pontes, viadutos de minhocão, gente. Bom, eu vou me encontrar com a futura proprietária. Olha só, Américo, se eu fosse você, eu ficava no bairro, sabe? Por que você não fica ali naquela marquise da padaria? Tão boa, toda de porcelanato, luz de neon, cheirinho de pão. Ó, pensa pelo lado bom. Não vai precisar mais lavar roupa, nem cozinhar, nem lavar prato. Você é um homem livre, Américo. Eu queria que a minha mãe comprasse uma casa sabe aonde? Nos jardins. É, tá arriscado ela comprar no jardim, Ângela. Tá? Brincadeira. Como é que pode as coisas mudarem de uma hora pra outra assim? Pelo amor de Deus. Eu não sei não. Gente, a gente vai pra onde? Me fala. Pra onde que a gente vai? Pois é, sobrinha. Puxa vida. Olha, lá na pensão, tá que nem no presídio. Tá superlotada. Cara, eu não consigo entender, sabe o quê? Como é que alguém faz uma oferta mirabolante por uma casa no bexiga? Deve ser um milionário excêntrico. É, excêntrico é um nome bom pra maluco. E se ela vai pra uma casa menor? Se ela vai pra uma casa menor? É. Eu vou morar com ela e vou dividir o quarto com a minha dindinha. Aqui, ô, ô, ô. Dundunzinho, presta atenção. Tu vai ter que dividir os peguetes da tua tia Doralissa, porque ela passa a noite todinha só testando o colchão com eles, tá? Américo, você me fez pensar em coisas que eu não quero nunca mais ver na minha vida. Como é que faz pra desver, Américo? Nós sabemos o que a sua tia fez no verão passado. É, no verão, no inverno, no outono, na primavera. Gente, vocês não se deram conta, a gente vai perder essa casa, a gente vai ter que morar na rua. Pra onde que a gente vai? Vocês vão me ajudar ou vão ficar me olhando? Américo, eu não tô muito preocupado com isso, não, irmão. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar aqui. Meu negócio é Hollywood, tá? Eu acho que o Brasil, ele é muito pequeno pro meu enorme talento. Enorme, sim. Agora, talento, eu acho difícil, hein? Você tá com inveja, Américo? Tá com inveja? Entra, Márcia querida! Pelo amor de Deus, Doralice, você não sabe que guarda-chuva aberta de casa dá azar. Azar? Azar é eu entrar em casa da Dicária com esse sem futuro. Isso sim é mau agouro. Guarda-chuva é moleza. Azar é andar do lado da Doralice, tá? Vocês se dão bem, né? Muito bem. Muito bem. O que é isso? O que foi isso? O chinelo. O chinelo no chão virado. Isso é sinal de morte da mãe. Eita, meu Deus do céu. Não, não, não. Não desvira, não. Esse chinelo é meu. Por isso mesmo. Ela falou disso aí, chinelo virado mata-mãe. Não, psss, fica quieto, não desvira. Qual o nome da senhora? É Márcia. Dona Márcia, é verdade que se virar os dois chinelos, a tia morre também, é? Que isso, Américo? Dona Moça, por que a senhora resolveu morar num bairro como esse, hein? É memória afetiva. Meu pai era um empresário milionário e ele começou aqui a vida dele no Bixiga, né? Eu tô pensando em fazer um centro cultural aqui em homenagem a ele. Eu fiz uma proposta pra Nina e pra Dona Alice e elas toparam. Agora eu queria te mostrar a parte de cima da casa, onde tá o meu. A minha suíte top flus master, não quer ver? É uma vista deslumbrante pra um mar de prédios. Vem. Aqui, aqui. Dona Alice, eu só posso andar por aqui, senão eu caio. Eu caio e quebro o dente. Fica à vontade. É que eu botei esse dente hoje. Essa Dona Márcia é cheia de superstição, né? Agora, o osso do Cris me deu uma ideia, hein? Uma ideia. Oi, pai. Américo, eu tive um pressentimento horrível. Pai, agora eu não posso falar com o senhor que eu tô no meio de uma ideia agora. Desculpa, então, um pressentimento horrível é a ideia do Américo. É isso mesmo. Olha, Américo, não tem ideias. Não tem ideias, pelo amor de Deus. Pai, olha só, depois eu falo com o senhor que agora eu vou fazer essa tal de Márcia mudar de ideia, tá bom? Tchau, tchau. Vou fazer mudar de ideia. Tá pensando que... Mas, rapaz... Vocês podem confiar em mim, tá? Não repara a bagunça que nós estamos em obra. Reginaldo tá consertando o telhado. Ei, Reginaldo, a gente faz tanta bagunça aqui. Ai, só de lembrar que esse espaço-palácio... Nossa senhora, senhora, loucura isso aqui. Ah! 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 Opa! Opa! Oi! Márcia... Olha, eu não tenho nada contra, tá? Mas... Eu... Eu só gosto de fazer bagunça com o mesmo sexo. Ah! Ô, meu contrário! Ô, Márcia, você não me leva mal, tá? Mas eu só gosto de fazer, assim, bagunça com sexo oposto. Ah, sim. Tá? Desculpa, tá, querida? Nada contra, nada contra, tá? Você não ouviu o trovão? Porque você tá tapando o espelho. Márcia, você é linda, não tapa o espelho. Você já ouviu falar que espelhos descobertos atraem raios? Raios? Então, descobre, pelo amor de Deus, vai que um raio desse leva o Américo pro raio que o parta. Vamo, Américo. Vambora, cara, vambora. Eita porra! O que é isso? Olha o pesado! Outra mão! Olha o pesado! Olha o pesado! Olha o pesado aí! Tá bom dia aí, amigo! Olha aí! Que maravilha! Olha o pesado! Ah! O osso! É... Quando a gente construiu essa casa aqui... Tinha um cemitério aqui, né? Oi? Não... Cemitério? Hã? Não só... Uhum... Sim, é cada dia? Tá bom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Desculpa, desculpa, dona Márcia. É porque é sempre uma senhora que passa aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo momento do texto e pede licença. Bobeira. Ai, meu Deus, meu Deus! É, é ele mesmo que a gente recorre quando a barra pés. Quer dizer que tem aqui uma penada vagando aqui pelo bexiga? Por enquanto eles estão no bexiga. É só eles encontrarem o caminho do Morumbi que nunca mais eles voltam. Ai... Quer saber de uma coisa? Hum? Eu não fico aqui nem mais um minuto! Tá certa. É? Tchau. Lá a gente entende, a senhora, né? Tchau! Tchau, que... Nem mais um minuto. Que triste, né? Tchau, tchau. Oh, meu Deus, é uma batustada. Conseguimos! 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 A casa é nossa! A casa é nossa! A casa é nossa! A casa é nossa! Que bagunça é essa aqui? Que circo é esse que você montou? Cadê a Márcia? O que que tá acontecendo, Américo? Se é circo, eu não sei. Mas eu tô vendo uma palhaça na minha frente aqui, tá? Calma, calma. Eu vou falar mesmo. Olha só, você tentou dar uma de atiradora de faca pra cima de mim, mas eu coloquei a mulher barbada pra correr, tá bom? O que, Américo? É isso mesmo. O que que você falou? É isso mesmo. Américo? Agora... Agora você... Agora você... Você... Américo, eu vou te falar uma coisa, viu? Américo, eu não... Eu tô no limite. Eu não vou mais fazer esse programa com você. Quem tá no limite é o cartão da minha esposa Luciana, tá? Que tá estouradaço. Fala merda, Américo. Fala merda. Fui estressada. Fui embora estressada. Sabe o que que é isso? Ah. Estresse. Aí. Tá com força nem pra martelar o bicho aí. Que as marteladas rapidinho eu deixo pra dar no meu dia de folga. Telefone, tio. Telefone aí. Eu, hein. Oi. Astofo, tem presunto aí, meu filho? Rapaz, aqui tá que nem a cueca do senhor, que o senhor tá sempre com um mortinho dentro dela. Américo, eu ainda sou seu pai. Nem todo dia é dia de glória, né, pai? Rodolfo, cadê você? Vem terminar de fazer minha unha. Eu tenho que ir. Olha, desde que eu mudei pra cá, eu e a sua mãe estamos vivendo muito juntinho. Ela me ama. Ela me ama. Tá bom. Tchau. Pai, você não disse que tinha presunto? Mas tem aqui, ó. Tá no omelete. Realmente tem que usar uma lupa pra achar o presunto aqui. Tem que ser um detetive. Alguém me chamou? Aqui, Américo! Já tinha ainda, seu tapado. Eu sou detetive particular, meu irmão. Tá dando pra detetive, sofá de camurça? Tu me respeita, Américo? Eu sou um detetive especializado em adultério. Porque de chifre tu entende, né? Bom dia, família! Nossa, eu tive uma noite espetacular ontem. Nosso dia também tava espetacular até você chegado. Eu fui numa festa de uma amiga minha e do nada um cara gato, 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 começou a me comer. Ô! Gente, me comer com os olhos! Mente imunda! O que tem de café da manhã? Omelete! Omelete? Gente! Pelo amor de Deus, só tem ovo nessa casa. Ovo frito, ovo cozido, ovo mexido. O que que é isso? Acordou de ovo virado, Luciana? Acordei. Tá difícil ficar de bom humor sem tomar banho. Quando a Tia Dorinha toma banho lá em cima, a gente fica sem água aqui, gente. Isso daí é um problema pro Super Reginaldo resolver, tá? É que Lady Dorinha gosta de tomar um banho de princesa, né? Chama de princesa de novo. Chama Regis. Princes. Eu que fiquei de princesa no banheiro, tá? Descobri que o trono tava sem água. Ô, Luciana. Biloca, eu não esqueço a cabeça de você ficar um diazinho assim sem tomar um banho. Eu tô nem aí? Se você não quer a sua biloquinha cheirosa, tem quem queira. Quem? Os pacientes ou você acha que eu vou trocar a sonda com o CC na cara dos outros? Ah, engraçado, porque aqui o Américo vive servindo almoço com o maior budum e ninguém reclama. Aliás, amor, traz uma roupinha pra mim extra, tá? Pode ser aquele vestido vermelho que eu adoro. Aquele vestido que você só usa em ocasiões especiais, Luciana? Isso. Sabe o que que eu uso em ocasiões especiais? O quê? Nada. Opa, até engasguei. Até enjoei. Amor, o vestido já tá passado? Tá passado igual tua tia. Esse vestido é uma evidência. Como assim, evidência, Cris? Que isso? Esse vestidinho é uma evidência, sim. De quê? Que o Américo não trabalha bem, olha só isso. Mal passado, com cheiro de amaciante vagabundo e curto demais com certeza e se encolheu numa máquina de lavar. Vá! Não, ele é desse tamanho mesmo, tá, Cris? Que isso, novinha? Olha a foto da fetinha. Tá senhora, hein, Lulu? Cuidado pros doentes do hospital não terminar de infartar, hein? Ninguém te chamou na conversa aqui, não, tá bom? Nem pra conversa nem pro café que eu tô laricado, né, tiozão? Ô, Luciana, vem cá, mas... Pra que esse vestido vermelho? Amor, vai uma autoridade hoje no hospital, eu não quero ficar esculachada, né? Ah, pelo amor de Deus, me dá esse vestido aqui, Cris. Oi? Me dá esse... Aí! Ih! Cuidado pra não esculachar tua cabeça, hein, irmã? Bora, vambora, criança, vambora, porque eu tô atrasada. Vambora. Ai, gente, muita coisa. Pelo amor de Deus, Américo. Pelo amor de Deus, arruma essa casa, tá? Tá, tá. Depois de você passar a roupa, você arruma o quintal. Tá bom, tá bom. Ah, não posso te beijar, Biloquinho, porque eu não escovei os dentes. Ah, mas teu bafinho tá que nem alfazema. Ah, é, Biloquinho? Tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau. Vira o carro, gente! Ai, pô, tá maluco? Que isso? Eu não sabia que eu ia ficar chateado. Ô, Cris, você não achou que o vestido da Luciana tá muito curto, não? Curto é minha aposentadoria. O que é isso? O que é isso aqui, esse machismo estrutural aqui? Vocês parem com isso tudo. Para de julgar sua mulher, rapaz. O corpo dela são as regras dela? O que eu tô julgando não é isso. O que eu tô julgando é o desinteresse da Luciana em mim. Ah, isso eu também julgo o tempo todo. Todo mundo. Todo mundo julga isso. É normal. Não fico isso. Não, não, não. Esse gangotinho do anão é um gangote. Não para! Que é, invejosos. Eu vou dar uma saída que eu não tô com crédito pra ligar pra opinião de vocês. Tá? Fui. Quem deu opinião? Ninguém falou nada. Perguntou alguma coisa? Não. Não falou? Não tinha nem vindo. Eu acho que ela não sabia o que falar, e ela só falou isso pra disfarçar. É, mandou ela. Estranho. O que foi? Não vai. O que foi isso? Sentiu uma pontada? Sentiu uma pontada? O que foi? O que foi? Eu senti uma pontada, né? E agente o cheiro. Nossa! Américo, eu acho que eles são vestígios do presunto. Esse presunto... Américo, eu vou ir devagarinho, porque se ele souber que eu tô indo pro banheiro, ele vai querer ficar na sala. Tu não tá me cheirando bem, tio. Nossa, mas não tá cheirando bem mesmo. O rastro do cheiro que o Cris deixou aqui. Nossa senhora! Eu tenho certeza que quando a gente chega no inferno, o cheiro é esse. Olha só, eu não tô merecendo essa obra, muito menos o desinteresse da Luciana, tá? Oh, amigo... Mulher, quando tá ficando frio em casa, tá se esquentando em outro lugar, hein? E ó, ele é pedreiro, hein? De marmita enrequentada, ele entende. Essa conta do cartão da Luciana tá muito alta, tá vindo muito alta ultimamente. Não, e tem uns pagamentos estranhos aqui. Por exemplo... Esse aqui. Hum? Coma bem. Coma... Coma bem? Ué, estranho. Não existe nenhum estabelecimento aqui no Bixiga que seja restaurante, lanchonete ou qualquer lugar que coma bem? Eu conheço os restaurantes todos aqui do Bixiga, não tem nenhum com esse nome. Seu Astolfo! Hum? Eu acho que coma bem... Sim? É o nome que vem no lugar do motel pra não mostrar que vocês falem. Não, 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 valem-me, Nossa Senhora. É... Tomar banho no hospital... Ai... Vestido vermelho... Não me beijou... Pra se despedir... Ai... Mas tá com sintoma muito grave, ti. Tá com sintoma que... É boi? Não fique chateado com seus amigos. Não fique, é brincadeirinha. Vão debochando. A Luciana tá me traindo e vocês me sacaneando, tá bom? Ah... O que vai ser de mim agora? Ah, o pessoal costuma chamar de corno. E eu não paro, eu não paro, nem um minuto. Ô Cris... Já que você agora é... 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 É detetive? Então eu vou ser o teu primeiro cliente. Já começou errado. Porque eu não gosto desse nome. Detetive é um nome muito batido. Fala um outro nome aí que resolva. Investigador. Investigador, resolvedor. Tá bom? A minha primeira missão vai ser... O caso do corno manso. Não gostou. Tem o melhor. O corno do lar. Essa foi... É... Cris, você vai me ajudar ou não vai? Eu vou te ajudar. Agora, você não fica com raiva de vida não que a gente manda... Ah, de novo? Nossa, a conta chega. Nossa... Não... Ó... Não deseje mal seu vizinho que o seu já vem a caminho. Américo... Eu já volto. Eu só tenho que dar uma investigação ali na... Nossa... Do banheiro e... Eu vou cavalgando se não der. Tá doido. Nossa... Tio... É muito triste, sabe o quê? O quê? Depois de anos de casamento... A gente perceber que a mulher da gente não sente mais desejo. Meu sobrinho, a questão é o seguinte. O mundo é o mundo, a gente é a gente. Você precisa se cuidar. Você precisa fazer umas caminhadas. Eu, por exemplo, eu caminho todo dia. É isso. O senhor tá certo. Eu preciso arrumar um jeito de melhorar a minha forma física, tio. É isso. Chega de moleza, Américo. Vai, vai, não. Levanta, levanta essa panturilha aí. Ai... Não, a outra, a outra, a outra. Abaça. Agora levanta essa púscula. Ah! O que você fez com o meu pai? Não... Eu sou seu pai, filha. Eu não sabia que eu era adotada. Calma, Michelle, calma. Não precisa chorar. Esse é o nosso pai. O Américo. Ah, verdade. Ufa. E na boa, se fosse pra ser adotado, bem que podia ser pelo Bruno Garias, que pelo menos é rico e ainda tem um esqueminha de Noronha, né? Vocês dois vão tomar banho que eu já vou botar a comida de vocês, tá? O que foi? Meu Deus do céu. O que é isso, cara? É o negócio da mente. O... O que é isso? Foi preso pro porte ilegal de feiúra? Tá com tornozeleira eletrônica, cara? Isso aqui é pro glúteo. Ih, qual foi, irmão? A mulher também gosta de bunda durinha, tá bom? Vem cá, Américo. Tá fazendo isso aí pra Luciana te querer de volta, mas ela já te trocou, não tô entendendo nada. Não. Trocou, não, né? Sejamos justos. Ela tá só te revezando. Pra ganhar, a Luciana tem que ser boa pinta. Ou, na verdade, é o marido da pinta. Isso. Muito bom mesmo. Vai, pisa. Vai lá, pisa. Pisa na minha cabeça mesmo. Aí eu vou pisar devagar, porque senão eu furo o pé com chifre. Ai, 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 minha barriguinha. Aliás, aliás, coma bem é o nome de um motel. Maluco, que bomba. Isso a gente já sabia. Não, bomba é a bufa que o Gordiana Johnny soltou aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, fica até sem graça, porque eu não esperava que vocês iam sentir o cheiro. Uh! É porque às vezes a gente pensa que é um frum, vai um... Aí... Fica aquele negócio, a textura. A gente vem pela textura. Pior que daqui a pouco eu vou ter que lavar essas cuecas aí. É mesmo. Que bom. Bom, vou aproveitar que você já empesteou o ambiente aí. Vou indo nessa, porque a Doralice me deu um dinheirinho pra eu comprar umas camisas diferentonas. Pra pegar a Doralice tinha que ser camisa de força. De força ou não, uma coisa eu já sei. Assim que eu chegar com as minhas camisas, eu vou pendurar elas no seu chifre. Ai! 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 Olha, eu tô começando com essa gente, homem. Eu vou chamar de Dindo. Já, já, hein? É, Américo, a prova da traição da Luciana é a fatura do cartão. Tio, por favor, não estouro meus limites, não, tá? Mas só a fatura do cartão não vai adiantar, não, porque ela pode negar tudo. É verdade. Ela pode negar tudo. É verdade. Ô, meu sobrinho, peraí. Não existe esse negócio de chifre. Isso é uma coisa que puseram na sua cabeça. Só não pede uma. Não, não, não. Olha, a gente precisa de um flagrante. Um flagrante? É. Olha, a Doralice tem uma câmera fotográfica muito boa. Tem. Tá escondida no quarto dela. Vai lá, vai lá, vai lá. Demorou? Demorou, eu vou. Ficou todo animado, né? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou lavar a bula. Eu duvido. Eu vou, hein? Eu vou. Vai, 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 vai. Mais uma dessas, ele morre na subida. Aqui, ó. Deixa eu resolver as coisas, que a chuva deu uma trégua. Eu vou ver minhas roupas aqui. Vambora, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que foi? Meu Deus do céu tá arrependido do nome do céu. O que é isso? Ué, ué. Se não for a polícia, é testemunho de Jeová. Ué. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô, 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 você me desculpa, mas eu acho que o senhor errou de bairro. Por quê? Essa roupa nem combina com o pessoal do Bixiga. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Pericles, eu sou advogado. Mas eu vou precisar me esconder? Só se você tiver culpa no cartório. Ih, corre, Américo, corre e fujá para a polícia. Você é o Américo? É ele mesmo. Trago boas notícias. Peraí, peraí. Ou o senhor é advogado ou traz boa notícia. Duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? E além disso, advogado trabalha por e-mail e telefone. Como é que você descobriu nosso endereço? Isso é golpe? É. Posso sentar? Fica à vontade. É, com licença. Tá bom. Eu represento um escritório do Rio de Janeiro. Peraí, ela não tem internet para você falar comigo? Acontece que ela não achava o senhor no Rio de Janeiro. Aí eu precisei vir presencialmente aqui e me certificar do endereço. Tá bom, tá bom. Desembucha logo. Qual é a boa notícia? Você sabe como é que é? Pobre só fica rico com loteria ou com uma indenização. Ah, tá. O senhor ganhou uma indenização. O Amé ganhou uma... Como assim ganhou? Ele não vai ter que pagar uma indenização? Só pagar, pagar. Só se aceitasse o pagamento com pâncreas, né? Porque o meu rinja é investir todo na geladeira. Mas a indenização está quase 100% garantida. Por que não está 100%? Porque está faltando uma forma de formalidade. Confirmei. Isso é a pior coisa que um advogado pode pedir. Confirmei. Você pode ser acusado de advogadofobia, hein? Ih, perdão. Dei mole. Olha, não passou pela minha cabeça. Me perdoe. Por favor, por favor. Posso? Por favor, por favor. Sinta-se em casa, sinta-se em casa. Então, seu Américo, essa indenização, ela, 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 ela... Ela diz respeito a umas horas extras que uma empresa de Bangu não lhe pagou. O Américo fez hora extra? Américo? Olha só, estou lembrando agora, isso... Faz tanto tempo que eu coloquei na justiça que eu nem... A justiça é muito lenta. Tão lenta que essa herança seria para os meus filhos. Porra, você ganhou! Você ganhou, eu estou reclamando de quê? Um montão de dinheiro bom? Eu não estou reclamando. Américo? Américo, você está bem... Américuzinho? Américo. Américo. Agora que você vai vacilar, Américo. Agora que você vai vencer na vida. É que eu não estou acostumado a receber notícia boa, gente. Vai se acostumando. Oi. Esse aqui é o valor. Meu Deus, dá para botar o teto retrágio? Gente, eu vou poder construir a piscina e a sauna na loja. Mano, dá para nós meter até um fliperama, Joe. Mas quando que eu vou receber essa bolada? 48 horas após a assinatura desse documento. É um pouco menos. No amor de Deus. É assim, Américo? É assim, Américo? É assim. Você lembra? Américo. Não rasura, não rasura. Nossa, Américo. Quando você aprendeu isso? Que Picasso, hein? Gente, olha só, eu sei que o momento é importante, mas vocês não têm noção do que eu posso fazer com esse dinheiro. Eu vou colocar o teto retrágio e vou fazer uma surpresa para a Luciana. Parabéns, Américo. Parabéns. 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 Obrigado, obrigado. Todo mundo fala que você tem essa cara de pobre. Agora não tem mais. Ele é grande, né? Parece um cavalo, né? E manquinho, assim, ó. Cavalo-manto, assim, ó. Ô, Américão, em respeito aos nossos anos de amizade aí, irmão, eu vou instalar esse teto para você. Não, calma, mas se você instalar esse teto, a Doralice não vai conseguir nem secar as calcinhas dela. E olha que as calcinhas dela são pequenininhas, hein? E aí, Joe, quem é que vai instalar? Alguém altamente capacitado para isso. Para, porra. Eu. Ó, bem feito. Bem feito para o meu chefe que me botava para trabalhar só porque eu queria andar no jatinho dele. É. Olha só, acho que vai ficar legal aqui o teto retrato. O que vocês acham? Ô, o teu chefe tinha um jatinho? Claro que tinha. Inclusive, a mulher dele não era nem um avião. Era um jatinho. E teve treta, truta? Treta, treta. Eu sou homem de treta, rapaz. Eu acho que o diálogo, quem tem boca tem que dialogar, entendeu? Eu mandei ele para a merda. Eu mandei ele. Ô, Américo, que educado. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, vamos resolver logo esse problema do teto retrátil que a gente tem que secar a roupa rapidinho. É, isso mesmo. Vou botar os dois pés no chão. No teu caso, os quatro, né, Doralice? O material do teto retrátil vai ser de policarbonato. Policarbonato não é aquele negócio que a gente bota na boca com o da afta? Bicarbonato, Américo. O material é de policarbonato. Ou seja, policarbonato de poli e de carbono. Resistente, suporta sabe o quê? Até 50 graus Celsius de calor. E peraí que eu... E dura mais de 30 anos. Nossa, tava tudo isso no papel? Dura mais de 30 anos, eu criei agora. Tá esforçado, hein, mamute? O mamute eu criei agora. Olha o que que eu trouxe. O motorzinho do teto retrátil, meu consagrado. Vamos ligar, vamos ligar isso aí. Vamos ligar, ó. O bagulho é bom, viu? Policarbonato de melidrite. Liga ali pra mim, por favor, Américo. Pegar a extensão. Faz alguma coisa, cara. Peraí, peraí. Faz alguma coisa, cara. Vai enfiar, hein. Vai enfiar? Aqui, vai. Aí. Ai, 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 desliga! É fogo! Desliga! Desliga! O que que houve? Oi! Ô, Cris, aqui tá dizendo que é 110 volts. E tu esqueceu que Reginaldo trocou todas as tomadas pra 220, Américo? Eu tinha esquecido. Ô, Reginaldo! Reginaldo! Que moral, cara? O que que foi? Olha só, cara, eu não acredito que você queimou a porcaria do motorzinho. Você mudou as tomadas todinha pra 220. Queimou o motor e queimou meu filme também, ó. Eu? Aí, na hora... Caramba! Na hora que eu ia arrebentar ele. Na hora que eu arrebentar ele. Eu abro? Agora eu não abro? Abra essa porta aí. Salve pelo gongo, meu irmão, que eu ia pra cima disso que eu agora. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Américo. Eu não tenho uma boa notícia pra você. Ih, sabia. Olha lá. Sabia. Era golpe. Você não vai receber a indenização. Sabia! Deus não dorme. Deus cochila. Ah, mas tinha que cochilar logo agora na minha vez de receber a indenização? Calma aí, calma aí. Então, se não tem indenização, não tem grana. Se não tem grana, quem é que vai pagar o motor que queimou? Eu não tenho dinheiro pra resolver isso, não. Ah, então você pode ir pedindo a Luciana. E a surpresa da Luciana, como é que eu vou arrumar? Não vai deixar de ser uma surpresa também. O ex-chefe tinha recorrido dizendo que foi insultado. Então, Américo, você foi mandado embora por justa causa. Gente, mas só por causa disso não vai ter indenização? Ô, amigo, eu quero saber quem é que vai pagar esse motor aqui. Bom, infelizmente, são essas as notícias. Não, não. Me voa aí, me voa aí. Não, não, não. Pera aí. Você vai falar as coisas e vai saindo de cena assim? Não tem nada de bom pra falar. O senhor vai me convidar a almoçar? Tá bom. Qual prato você gosta? Vários. Ah, vários? Vários pratos? É, vários pratos. Qualquer um serve. Qualquer um serve, mas tem que ser bom. Um instantinho só. Comenta aí. Tem sorte, Américo não é de convidar as pessoas assim. Não, não. Américo é que isso? Américo. Ai! Marinha! O que é isso aqui? Aí, ó. Calma, rapaz. Oi, Luciana. Oi, amor. O hospital tá uma loucura. Vim até pegar um ar. É bom você pegar mesmo e respirar bem fundo, tá? Ih, já vi que lá vem bomba. Bomba não, motor. Ah, você pode ser mais claro, Américo? Ah, o Cris trouxe o motor, mas eu acho que deu ruim. Motor de quê, gente? Um motor de uma surpresa que eu ia te fazer, mas aí... Surpreendentemente, eu me surpreendi e deu errado. Pronto. Já estourou meu teto de gasto pra esse mês. Ô, Luciana, pera aí. Mas, né, presta atenção. Nem tudo que fura é ruim, né? Américo, ó. Se vira. Não tem dinheiro. Dá teu jeito. Tá bom. Tá. Tchau, tchau. Meu jeito é que não tem jeito. Caramba! Então você invente outra coisa, dá o teu jeito e tenha uma outra ideia. Me mostra aí o certificado de garantia desse motor. Quer dizer... Certificado de garantia desse motor. Certificado que você diz? Exatamente. É que eu tô com problema de entendimento a... Certi... Não me enrola, não. Olha esse certificado, oi? Não me enrola. Vamos lá. Não acredito, você tá desconfiando do teu cunhadão. Eu tô desconfiando do motor. Aí, eu tô achando que esse motor aí não tem certificado, não, mano. Tem, sim, senhor. Porque aqui em casa a gente não trabalha com porcaria. É, mas tem muita porcaria que trabalha aqui em casa, né? Inclusive, tem um pedreiro nessa temporada. É mesmo? É mesmo? E eu vou esfregar o certificado na tua carota, meu irmão. E olha só, Regis, vamos? Na onde? Lá pro quarto. Pelo menos na banheira tem garantia. Irmão, não, eu colo na sequência aí. Vou só dar uma força pro americano. Não, não, não. Força tu já deu. Uma de 220 volts. Ó, mas não demora, tá? Porque eu tô cheia de energia pra liberar. Então vai esquentando a água lá, ô caldeirão. Américo, pode dar do teu jeito, tá? Quando é que é pra pagar o motor? O mais rápido possível. É, mas sem dinheiro não vai sair rápido, não, mano. Eu vou pagar, porque eu não gosto de ficar devendo pra ninguém, não. Inclusive, porque eu preciso dar exemplo pros meus filhos, tá? E tu não dá desde a época que tu nasceu, rapaz? Desde a gestação. É. Ih, ó. Ih, rapaz, o meu. É o meu também. Que doideira. Coincidência. Alô, alô, doutor, doutor Péricles. Tudo bom? Fala, grande. Oi, meu amigo. Oi, meu querido amigo. Como é que é? Quer que eu... Quer que eu pague a mim hoje? Alô, alô, doutor Péricles. Fala um pouco mais alto, que a ligação tá muito ruim. Como é que é? O senhor vai trocar de plano? Também vou ter que trocar de plano, meu plano de saúde. Alô? Alô? Alô, doutor? Oi. Alô? Ih, caiu. Caiu. Caiu os dois juntos. Que doideira. Caramba. Gente, olha só. Américuzinho, pelo amor de Deus, você não pode ter um troço, não. Você não tem plano de saúde, irmão. Não, só minha pressão que baixou um pouco. Gente, olha só. Eu falei com o doutor Péricles agora, ele falou que entrou com recurso. E eu vou receber a indenização. Ô, graças a Deus, Améric. Porque o que eu recebi aqui, a pressão assim já tá caindo agora, hein? E eu acho que eu vou desmaiar. Ih, minha nossa senhora. Ah! Ô, 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 ô. Reginaldo, faz o seguinte. Reginaldo, liga pro veterinário, contrata um guindaste pra levantar o Crisco, eu vou lá no quarto resolver um problema com a Dora Alice. Não, pode deixar. Vai. Criscozinho? Oi? Eu não vou deixar acontecer nada com você, né, irmão? Olha pra mim, você confia em mim? Eu confio em você. Eu não vou deixar você morrer virgem. Porra, obrigado, cara. Muito carinho da tua parte por aí do pub.